Oi, oi gente! Hoje é o dia do casamento, hoje é a festa e estou aqui no closet. Olha só, opa, escureceu aqui. Olha só, vestido da Mana, vestido da Pathy, lá atrás aquele pin que é o da Suellen, aqui junto com o véu da noiva é o meu. Esse closet está lindo, aqui o vestido... Ai! Aqui o vestido da noiva, vou mostrar tudinho para vocês. Aqui, vou mostrar tudinho para vocês, porque daqui a pouquinho cada vestido vai para o quarto da sua respectiva, né? Então, vamos lá. Aqui está o vestido da noiva, é lindo, 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 gente! Muito lindo! Assim que ela estiver usando, se der antes da festa, eu mostro para vocês. Aqui, outro vestido lindo, maravilhoso. Vestido da mãe da noiva. Aqui, o vestido da Pathy, junto com a saia de armação, né? Do vestido da noiva. Esse closet está muito luxo. O sapato da mãe da noiva, o meu sapato, o sapato da Suellen, o sapato da Pathy. Vestido que a Suellen irá usar, junto com a minha e-sharp. O vestido que eu vou usar, com o véu da noiva. Vamos dar uma geral aqui nesse closet lindo de festa. Comprieca o veu da que eu vou produzir. Esse conhecimento é legal sim, inscrito e o sapato. Gente, estamos em uma loja de molduras, porque caiu o quadro dos noivos e quebrou. Olha que espelho maravilhoso. Gente do céu, o que é isso? Olha o preço. E olha aqui quem está aqui, vai ser funcionando os clientes. Meu Deus do céu. Ai, pena que a luz não está. Gente, estou amando o meu cabelo nessa mistura que eu fiz. Estou amando. E eu estou amando a função de corre-corre para fazer essa festa hoje. E eu estou amando. Vou mostrar a preparação. Música 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 Tá bom, não viu? Não viu, não viu? Tá, tá ótimo Nossa Ótimo, olha Chegou pra começar a turagem Chegou 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 Bem assim que eu imaginava a noite Chegou 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 Ora Chegou 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 Oh Chegou Eu já comecei falando o primeiro que é pra eu não chorar e coisa que agora é começar a falar mas simplesmente eu vou chorar não faz mal primeiro a gente queria agradecer a presença de todos que vieram de longe os que estão aqui dizer que pra nós é uma felicidade muito grande poder compartilhar esse momento e todos vocês que aqui estão estão dentro do nosso coração e além daqueles que não puderam estar eu estou por fazer uma recepção pequena com aqueles que desde o início da nossa caminhada sempre estiveram presentes e sempre nos trouxeram na felicidade e que nos apoiam incondicionalmente eu vou fazer alguns agradecimentos primeiro primeiro pra minha sogra que não me deu esforços pra fazer e pensar a cada detalhe desde o meu óculos aqui desde o vestido da noiva a noiva mais linda e agradecer acima de tudo além de todas as gentilezas de todos os teus esforços dê presente vamos lá chora que é bom pode ser coloca pra fora representado com essa pessoa maravilhosa que é a glória deixa eu passar agora eu vou agradecer primeiro os pais também agradecer agradecer a minha mãe o meu pai a minha irmã o meu irmão meu cunhado minha co-cunhada minha co-cunhada e todos todos esses que fazem parte do nosso convívio que nos que nos dão muito amor e pra aqueles que vieram de longe vão os antepassados e os que aqui estão a voce Mária Licinha e os dos dos avós da minha do Açar do meu vô Antônio da vó Azulma do Arlínia e dessa geração que nos fez chegar aqui até hoje e que permitiu esse encontro e com certeza o encontro que vai virar pra sempre apesar do que chega pra sempre a gente sabe que é pra sempre uma pauzinha pra a recomposição a gente a gente é uma forma uma parte de exposição pra gente eu tenho um presente com o coração pra minha sogra estendido extensível aos demais principalmente por uma singela homenagem por toda essa construção que a gente vem ter nossa surpresa e e também também queria aproveitar pra agradecer por dentro de todos vocês, vou tentar falar devagar, porque eu estou ansiosa, e assim como o Tano também fez um agradecimento especial, também não tem como não fazer um agradecimento especial para minha mãe, que preparou tudo, com muito carinho, cuidou de cada detalhe, que era importante para nós, como o Tano falou, ela fez os óculos para o noivo, ela fez a barba para esse noivo, ela fez o meu vestido, ela fez arranjos, ela fez tudo, eu já nem consigo lembrar mais de tanta coisa que ela fez, então não só por essa festa, e por ser a dama de honra da minha vida, que está me apoiando em tudo, queria agradecer a minha mãe, e aproveitar também para agradecer aos meus sogros, que são como os meus pais, muito amados, e que são um apoio para o Tano, e nós somos uma família há tanto tempo, e a gente se apoia e se curte há tanto tempo, que não teria como não aproveitar esse momento para demonstrar a minha gratidão à minha sogra e ao meu sogro, e eu também preparei um presente para os dois, este daqui é o presente para a minha sogra, amada, muito obrigada por tudo e pelo o presente que tu me deu, e o presente para o meu sogro, muito obrigada por tudo, bom, eu vou me estender um pouquinho mais, né, porque eu estou enquanto subindo, eu queria dizer para vocês todos que eu estou muito feliz nesse momento, né, a gente já está num relacionamento há muito tempo, e a gente já, a gente se acerta em tudo, a gente se ajusta ao longo de todos esses anos, a gente aprendeu a perceber um ao outro, a se apoiar, a se amar, e eu acho que isso é o mais importante que fica da maturidade do nosso relacionamento, e esse ano foi bem difícil para nós dois, nas nossas vidas pessoais, e a gente se apoiou muito, a gente se acostuma ao outro, a gente se cuidou muito, a gente se observou muito, e a gente cresceu muito, e a gente decidiu formalizar, né, o nosso casamento que é tão bonito, sempre foi tão bonito desde o começo, e aí neste ano que nós estamos completando 10 anos de noivado, nós resolvemos formalizar e convidar todas as pessoas, né, que são mais próximas, que a gente ama, para finalizar esse ciclo, digamos assim, que a gente estava em um noivado eterno, e aí a gente resolveu fazer isso, celebrar, e eu queria te dizer que eu te amo muito, que eu te admiro muito, e não tem ninguém mais perfeito para mim do que eu me sinto muito feliz, porque eu estou muito livre do nosso casamento, porque tu sempre consegue ver melhor de mim, mesmo quando eu não estou saindo por sempre. Obrigada. 15 filhos Eu vou, em poucas palavras, eu quero agradecer agora, dizer que ela é uma mulher maravilhosa, e hoje, finalmente, uma esposa maravilhosa, e que me faz muito feliz, apesar das dores, das, das, das incertezas, é a pessoa mais incrível que me acompanhe, que vai poder me acompanhar do resto da vida, com Deus forte, com amor, e a nossa lealdade. Tchau. Tchau. Meu filho. Eu aceito. Eu te aceito, meu amor, minha dignidade, meu respeito e minha lealdade. Ae, meu companheiro! Tá, 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 tá. Estamos cagados. Ae, meu companheiro! 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 Ae, meu companheiro!